Fazer compras online é uma realidade do seu dia a dia e agora também no seu trabalho. A Aperan trouxe agora a experiência virtual para a compra de aços inoxidáveis, aços elétricos e aços ao carbono especiais, por meio de uma ferramenta ágil e simples de usar para a compra de aços especiais, que pode ser feita de qualquer lugar a qualquer hora, e você pode acompanhar todo o fluxo de processo de compra com total transparência, trazendo praticidade e agilidade. É Aperan, uma nova experiência de compra de aços especiais. Aperan, made for life.